E nós tínhamos uma declaração do Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, que falou para a Rede TV. E eu vou colocar aqui o vídeo, que é um vídeo bem curto, para que a gente acompanhe... Deixa pequeno só, tá, viado? Tá, tranquilo. Só não tem o problema. Para que a gente possa acompanhar aqui a fala do Celso Amorim. Aqui, vamos lá, para que a gente possa comentar depois. Nós estamos recepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os atos. Eu acho que, discutivelmente, o Centro Carta não é manipulado, ele já demonstrou. O presidente está numa posição de que é preciso mostrar os boletins de Iura. Isso é um ponto de honra para o Brasil poder chegar a uma solução do que está acontecendo lá. É, eu acho que é, digamos... O problema é que a Venezuela, em função de tudo que já aconteceu, em qualquer país, o ônus da prova está em quem acusa. Mas, no caso da Venezuela, o ônus da prova está em quem é acusado, ou quem é objeto de suspeição. E eu acho que, de fato, em função de tudo que já aconteceu, enfim, de todo o quadro político, há uma expectativa de que a Venezuela possa provar, de que o governo venezuelano possa provar, que a votação que ele alega ter tido. A dúvida é, realmente, se a contagem corresponde às atas. Então, eles têm que mostrar as atas. Eu perguntei isso ao presidente Maduro, na presença do presidente da Assembleia, e ele disse que era uma questão de dois ou três dias. Doutor Eugênio Aragão, o Celso Samonini acompanhou de perto as eleições, e agora ele deu, então, essa declaração, que ele começa com uma frase, com uma palavra que eu julgo muito forte. Ele diz, estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral. Essa palavra, principalmente, de decepção. Como é que o senhor vê a postura do governo brasileiro, junto com outros governos? Daqui a pouco a gente vai ver a questão da comunicação, o comunicado oficial. Mas essa questão, a forma e o tempo que o governo brasileiro levou também para se pronunciar em relação ao quadro eleitoral venezuelano. Olha, em primeiro lugar, nós temos que entender como é que funciona o sistema eleitoral venezuelano. O sistema eleitoral venezuelano é muito parecido com o nosso. também usa urnas eletrônicas, mas ele é mais sofisticado do que o nosso. Porque ele permite uma auditagem dos bilhetes que são impressos. Ou seja, a pessoa, quando vai votar, entrega a sua identidade, coloca lá a sua biometria através do polegar, entra na cabine de votação. É a mesma coisa que aqui no Brasil. Abre-se aquela urna eletrônica com a coisa, escolhe seu candidato. Aí ele aperta o ok. Aí o sistema pergunta para ele, é isso mesmo que você quer? Que nem no Brasil. Sim. Aí ele aperta novamente. Aí não aperta novamente, sai de uma maquininha uma tirinha. Ele tira lá do sistema, ele confere lá, está tudo por escrito, exatamente o voto dele. Isso aí é meu voto. E aí ele sai da cabine e coloca numa urna. Então, com isso, temos um sistema duplo, o eletrônico e o da urna. O que vale, para todos os efeitos, é o eletrônico. É ele que será computado. É o que está dentro da máquina e ali o recibo que foi para a urna. Mas o que acontece? O sistema eleitoral ficou combinado no CNE, do qual também faz parte a oposição. Então, temos que lembrar que a oposição tem dois representantes dentro do Conselho Nacional Eleitoral, e eles concordaram. O sistema que sai é o seguinte, 55 urnas que serão escolhidas aleatoriamente, no momento, serão escolhidas por computador aleatoriamente, serão, então, submetidas à dupla checagem, à checagem da urna com a urna dos bilhetes. E aí, então, da urna eletrônica, em todas as urnas eletrônicas, se faz uma ata, e das urnas com bilhete também, quando forem checadas com a urna eletrônica, se faz outra ata. Essas atas são encaminhadas ao CNE, juntamente com os dados que são transmitidos para o CNE. Então, é muito parecido com o nosso sistema, e muito difícil de ser manipulado. Por quê? Porque os votos são criptografados e têm duas chaves. Tem uma chave com cada partido, e só pode validar com a chave de todos. Então, é difícil você entrar no sistema. Cada partido tem uma chave. Então, é muito complicado dizer que o sistema foi fraudado. É muito complicado. É um sistema bem mais sofisticado do que o nosso. O nosso é mais sujeito à fraude do que o sistema beleniano. Eu estou falando tecnologicamente. Agora, houve, claro, a oposição, tanto lá como cá, nós sabemos, no mundo inteiro, como haja a direita. Quando ela não ganha, ela faz golpe. Faz golpe, fica dizendo que os votos foram roubados, mas a senhora Corina Machado disse que tinha 40 ratas, mostrando aqui, 40 ratas que eu tenho aqui, que mostram que nós ganhamos por 70 e tantos por cento. E o Maduro ganhou por 30%. Os votos não batem, porque tem ainda mais outros dois candidatos. Portanto, ela mais o Maduro e mais os outros candidatos vão mais de 100% pela contagem dela. Ou seja, pode ser claramente que é uma mentira que a Corina Machado está divulgando por aí. Segundo, sim, pode ter ratas, realmente, que dêem maioria para eles. O Maduro ganhou por 51%. Então, foi uma vitória bastante estreita. E, seguramente, como sempre, eles ganham nos bairros e nos estados que são governados por eles. que são aqueles estados em que existe uma elite que manda. Eles continuam mandando. Agora, o que não é justo é se colocar o sistema todo em xeque, porque um diz que não aceita o resultado. E, ainda mais, que tudo foi devidamente acordado. A senhora Corina não foi admitida à candidatura porque a elegibilidade dela foi cassada pela Suprema Corte de Venezuela. E foi cassada por quê? Porque ela cometeu crimes contra a democracia. Então, agora eles podem, então, colocar em dúvida também a decisão do TSE que tornou ineligível o Bolsonaro. E vai dizer que, ah, então, isso não é uma eleição democrática que vai acontecer em 2026 porque Bolsonaro não vai participar. O argumento de lá vai interpretar também. É isso? E nós temos que levar em consideração uma coisa. O Brasil, no artigo 4º da Constituição, tem dois dispositivos, se não me engano, o inciso 3º e o inciso 4º do artigo 4º da Constituição, que diz que o Brasil regerá suas relações internacionais. Um, pelo princípio da autodeterminação dos povos. E dois, pela não intervenção. São princípios que são muito caros aqui na América do Sul e na América Latina como um todo. Lembrando da doutrina estrada que se estabeleceu no século XIX, no México, não é isso? Em que governos se recusam a reconhecer governos da região. Eles só reconhecem estados e não governos. Por quê? Porque todo reconhecimento no direito internacional é um ato político, não é um ato propriamente jurídico. É um ato político. Você reconhece ou não reconhece conforme as suas preferências políticas no plano internacional. Por exemplo, o Brasil, logo que Angola, em 1975, se tornou independente, reconheceu imediatamente... Angola, como foi o primeiro estado a reconhecer a independência de Angola, antes mesmo da conferência de Alvor, e reconheceu o MPLA como seu governo. É uma decisão política. Uma decisão política. Poderia ter reconhecido a UNITA, poderia ter reconhecido a FLMA, não é isso? Mas reconheceu o MPLA. Então, reconhecimento é um ato político, mas é um ato político que tem repercussões no direito internacional. Por isso, não é absolutamente recomendável que estados reconheçam ou deixem de reconhecer governos. Existem várias formas de você, no direito internacional, explicitar a sua insatisfação com o modo de atuação de um governo. Um deles é chamar de volta seu embaixador. O outro deles é diminuir o nível ou o status da representação diplomática. Ao invés do embaixador, vai ter lá só um encarregado de negócios. O outro é o MPLA de ações. Então, existe toda uma forma de você expressar sua crítica, mas em nenhuma delas está dito que um estado pode deixar de reconhecer um governo. Ele pode deixar de não. e pode deixar de ter relações com ele. Agora, essa coisa e essa moda do ocidente ou do ocidente coletivo de achar que pode interferir num país para qualificar o governo de democrático ou não democrático, isso é um risco muito... do ocidente coletivo do ocidente coletivo. O que é isso? O que é isso? Obrigado.